José Itacir Xavier, 41 anos, estava internado no Hospital Regional em Francisco Beltrão em estado grave desde a última terça-feira. Ele foi ferido na cabeça por dois tiros quando transitava com seu carro na comunidade de Alto São Mateus em Marmeleiro. O suspeito pelo crime estava em uma moto e fugiu. José permaneceu hospitalizado, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado e liberado aos familiares. A Polícia Civil de Marmeleiro investiga o crime e já identificou o autor dos disparos.